Ganhar milhas na Pagol utilizando Pix. Olha que boa novidade que acabou de sair no aplicativo da Pagol, que é o aplicativo de pagamentos da Smiles. Mas será que para todos os tipos de transações eu consigo ganhar milhas utilizando o Pix? Por algumas coisas, será que tem algumas regras? Vale sempre? Calma, passageiro. Eu vou te explicar tudo ao longo do vídeo. Vamos lá? Olá, se você não me conhece, eu sou o Matheus Sabatini, especialista em milhas e cartões de crédito. Este é o canal do Embarque Prioritário. Aqui você encontra tudo sobre milhas, cartões de crédito e viagens. Mas se quiser realmente acelerar seu conhecimento nesse grande mundo das milhas, eu sou o criador do treinamento Embarque de Milhas. Um curso completíssimo, onde eu te ensino não somente a acumular do jeito certo as suas milhas, mas também como utilizá-la para viajar. Tanto em executiva, quanto em econômica, a um preço realmente baixo ou até de graça. Inclusive, se quiser saber mais sobre esse treinamento, o link está aqui embaixo na descrição do vídeo. Então, bora acumular milhas mais utilizando o Pix? Essa foi uma bela novidade do aplicativo Pagol. Eu vou te explicar também algumas coisas, alguns detalhes agora compartilhando na minha tela. Mas, Matheus, o que é o aplicativo Pagol? É uma conta digital da Gol, onde você pode efetuar transações nas suas despesas do dia a dia e acumular milhas. Vamos ver alguns detalhes agora compartilhando na tela. Bora! Eu já fiz também alguns vídeos, um vídeo relativo a Pagol. Eu vou deixar o link aqui na descrição, aqui embaixo, na verdade, na descrição aqui embaixo ou na carta aqui em cima. Bom, basicamente, como que eu falei, você pode fazer várias transações e acumular milhas que podem ser trocadas justamente para viagens, cruzeiros, hotéis, mas aquilo que a gente gosta, né? Realmente nesse canal, sabemos que é viagens. Além disso, uma coisa interessante é que você pode também comprar milhas dentro desse aplicativo. E presta atenção, esse é diferente de você comprar milhas dentro das mais. São coisas separadas e diferentes. Até porque muitas vezes tem boas promoções de compras de milhas na Pagol, que são até melhores que daquele das mais. Outra coisa interessante, que eu já também falei em outros vídeos, é o Turbo Milhas. Você pode assinar, é uma assinatura. Você paga, então, recorrente todos os meses para Pagol e você ganha, pode turbinar as suas milhas. Mas como funciona em detalhe o Turbo Milhas? Já falei aqui, eu vou falar alguns detalhes. Você pagando, fazendo as suas transações, como que eu falei sempre, no dia a dia, você ganha duas vezes mais milhas do saldo, gera milhas. Duas vezes mais milhas do cartão de débito, dez vezes mais milhas a pagar os boletos. Mas claro que isso inclui algumas taxas. Isso é o geral do Turbo Milhas. Mas o que a gente vai ver hoje é a nova campanha da Pagol, que é acumular milhas utilizando Pix. Agora, tem um detalhe muito importante. Primeiramente, a campanha, como funciona. Você vai receber uma milha a cada real gasto na Pagol. Para todas as transações, Matheus? Não. Somente para passagens aéreas da Pagol. Então, no lugar de você entrar no site, por exemplo, Pagol, ou ir em uma agência de viagem, ou ir em uma viajanete, submarino, etc, etc, para você comprar passagem Pagol, você compra as passagens da Pagol utilizando o aplicativo da Pagol e você vai fazer o pagamento exclusivo via Pix com a conta digital da Pagol. Desse jeito, você pode, então, escolher se utilizar o cartão de crédito ou se usar o Pix. Agora, se você utilizar o cartão de crédito, você vai acumular as milhas do cartão de crédito que você associou, você fez a associação dentro do aplicativo Pagol. Enquanto, se você usa o Pix, claramente o Pix em si não geraria milhas, mas por causa dessa campanha, comprando as passagens a Pagol, você ganha as milhas dentro do aplicativo da Pagol. Calma que eu vou te passar somente uma informação muito importante, que é joinha inscrição, porque somente através disso que eu sei que você está gostando desse vídeo. E assim, eu posso pesquisar mais informações relativas a esse assunto das mais Pagol e fazer vídeos melhores e parecidos com esse. Então, joinha inscrição. Essa promoção é válida para sempre? Por enquanto, sim, mas tem uma regra dentro justamente do regulamento da Pagol que fala que a partir do 1º de agosto é válida essa promoção, mas vai ser válida até o encerramento, que por enquanto não tem. E uma data, então, vocês, por enquanto, podem comprar tranquilamente. Agora, eu posso, então, comprar uma passagem Pagol dentro de um site, por exemplo, terceirizado, tipo Viajanete, Submarino, comprar uma passagem Pagol e pagar com Pagol e acumular as milhas? Não. Presta atenção. Você tem que comprar diretamente no site oficial ou no aplicativo da Pagol. Então, você entra em voegol.com.br e aí você compra a passagem e efetua o pagamento via Pix, via aplicativo Pagol. E quando eu vou receber essas milhas? Recebo de imediato? Não. A Pagol se reserva 30 dias corridos a partir da confirmação da data de pagamento. E acumulando as milhas na Pagol, o que eu vou fazer com essas milhas? Principalmente, você vai transferir para a sua conta as mais. Esse é o motivo principal que eu incentivo a vocês utilizarem o aplicativo da Pagol. Então, se vocês têm como finalidade as mais como programa de fidelidade para vocês acumularem e utilizar as suas milhas, então a Pagol é um ótimo aplicativo para vocês fazerem essas despesas do dia a dia, incluindo essas despesas via Pix para comprar as passagens Go. Agora, se você está acumulando o seu foco em um outro programa de fidelidade, então talvez não seja o aplicativo certo para vocês fazerem essas transações. Uma outra coisa que vocês podem fazer é também trocar para produtos e dinheiro que não têm um ótimo custo-benefício. Como eu sempre falo, o melhor custo-benefício é você utilizar as suas milhas para viajar. No final, eu achei fantástica essa nova funcionalidade do Pagol. É uma maneira a mais porque a gente sabe que o Pix, o pagamento via Pix está crescendo muito. Então, algumas pessoas estão deixando de pagar com cartão. Claramente, algumas pessoas não conseguem nem ter um cartão de crédito, enquanto o Pix todo mundo consegue ter. Então, é uma maneira a mais de vocês conseguirem acumular milhas e ter a sua próxima viagem ainda mais próxima. E você, já utilizou ou pagou? Quer utilizar o Pagol para fazer alguma viagem? Me conta aqui embaixo nos comentários qual vai ser a sua próxima viagem utilizando as milhas. E te vejo no próximo vídeo. Tchau!